A última sessão foi um espetáculo, um texto que eu venho trabalhando há mais de 10 anos. A ideia surgiu da vontade de reunir em cena atores, astros do teatro brasileiro, astros da maturidade do teatro brasileiro. Uma peça linda, uns personagens lindos, com atores maravilhosos, gente da antiga, da pesada. Faz o público pensar na idade, principalmente da mulher, nas fases que ela vive, nos problemas que ela tem dentro da sociedade, nos direitos que ela perde e ganha durante a vida. Há muito tempo a gente não viu uma coleção de atores tão maravilhosos juntos no mesmo palco. Me veio pela vontade de rever, como eu tinha visto ano passado, elencos maravilhosos reunidos e hoje em dia a gente praticamente não consegue mais. Sabe o que tem de bom na última sessão? É que o público se identifica e ama e gosta e se diverte, dá risada e chora. Durante a minha carreira toda eu fiz muita coisa muito boa, especial, mas essa, a última sessão, eu me sinto em casa. Música 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 Música